Olá, estamos de volta com o Identidade Geral, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Elas são quatro amigas que resolveram se unir para contar belas histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas completamente. Eu converso agora com Adagila, Jussara, Liliane e Luciana, a casa está cheia hoje. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. Muito bom, muito obrigado por terem vindo. Elas transformaram essas histórias nesse livro, olha, Transcendentes. Esse livro marca os 10 anos da nova semente e conta histórias do projeto de pessoas que passaram pela nova semente e tiveram a vida transformadas. E eu fiquei sabendo, Luciana, começando com você, que a ideia desse livro surgiu meio que na sala de aula. Você estava fazendo uma disciplina na linha de história oral, inclusive com um professor que já esteve aqui no Identidade Geral, que é o José Carlos Bonmei. E veio a ideia de pegar essas histórias, ouvi-las e transformar num livro. É isso? Na verdade, eu tinha aula com um orientador. Ele foi o orientador do meu orientador. Ah, ok. Então, ele é uma referência no Brasil dessa metodologia de história oral de vida. E eu tive esse contato com essa metodologia lá na Unifesp, na Escola Política de Medicina. E eu fiquei muito encantada. É uma metodologia usada muito na área de humanas. E lá eles estão fazendo uma... Unindo essa área de humanas com a área da saúde. Então, eu fiquei muito encantada. Achei, assim, muito... Você mexer com a sensibilidade humana. Achei muito bacana. E eles já estavam desenvolvendo vários projetos com história oral de vida. Por exemplo, na época que eu comecei a frequentar lá, eles estavam desenvolvendo um projeto com pessoas que passaram por cirurgias cardíacas. Entrevistavam, ouvindo as histórias dessas pessoas. É tanta riqueza que vem numa história de uma pessoa, né? O significado que ela dava pra vida antes da cirurgia cardíaca e depois. E aí eu comecei a observar que as histórias são sempre muito ricas, né? E nessa época, eu estava começando a frequentar Nova Semente. E comecei a prestar muita atenção nas histórias que eu ouvia lá. Então, começou a surgir essa ideia. E aí, assim, o projeto começou em 2011. Depois acabou ficando um pouquinho de lado. Mas em 2013, que aí as amigas entraram e deram uma força pra o projeto. Agora, uma coisa muito curiosa é que é o seguinte, a gente tem uma dentista, a Luciana é dentista. Minha dentista, aliás. A gente tem uma fisioterapeuta, que é a Dajla. A gente tem uma linguista escritora, que é a Liliane. E a gente tem uma advogada, que é a Jussara. Minha advogada também, tá tudo em casa hoje. Áreas totalmente distintas. E vocês se juntaram pra escrever. Como é que isso deu certo? Quem pode me responder como foi esse processo? Fala aí, Jussara. Olha, nós somos cristãs, adventistas. E esse projeto nós fizemos com muita oração também. Eu acho que foi o Espírito Santo que fez o milagre de quatro pessoas tão diferentes conseguirem ter uma mesma ideia, o mesmo pensamento. Porque o que o leitor vai ver no livro não é o pensamento de uma ou outra. Realmente, a gente conseguiu fazer um trabalho das quatro unindo num pensamento só. Eu até costumo falar com elas que eu entendi um pouco mais a Bíblia depois de trabalhar com elas no livro. Como é que Deus inspirou tantos escritores diferentes pra 66 livros, né? E são histórias diferentes. Cada uma tomou um pouco mais uma do que a outra. É claro que depois a gente chegou no nicho comum, né? Mas só pode ter sido isso. Inspiração do Espírito Santo que nos deu a mesma linguagem a todas nós. Eu fico imaginando as reuniões de vocês. Quatro mulheres juntas, pegando as histórias e tendo que editar. A Dajila foi que deu o maior sorriso. Como é que era isso, Dajila? Olha, era uma verdadeira diversão. Então, às vezes, era marcado por nervosismo, porque a gente tinha tempo e prazo pra entregar agora no final do ano passado. A gente tinha uma data. Então, eram reuniões, assim, bem acaloradas. Então, às vezes, eram marcadas por muitas risadas, descontração. E, às vezes, era um tempo bem definido. Então, a gente ficava ali super concentrado. Às vezes, ficava às quatro escrevendo, ninguém se falando. Cada uma no seu computador ali. Cada uma no seu computador. Mas, assim, sempre no final, estava todo mundo tranquilo, relaxado. Missão cumprida. E, claro, marcado por muita emoção, porque a gente mexeu com histórias muito diferentes. Então, quem lê o livro vai ter drama, vai ter coisas muito cômicas. Romances, coisas engraçadas. Então, é um livro que tem ali coisas bem completas, nesse sentido. Sim. E vocês dizem que viveram picos de adrenalina espiritual. Como é que foi isso, Liliane? O que significa picos de adrenalina espiritual? Primeiro, tem que dar o crédito para o autor, né? O picos de adrenalina espiritual vem da história do pastor Filipe Tonasso. E que ele falava que, quando ele pensava na nova semente, ele tinha picos de adrenalina espiritual. E a cada história, esse contato, principalmente com... Eu tive a oportunidade de ver pessoas, o antes e o depois. Eu não sabia o esse depois. E foi ter esse contato com a história. E ver o poder de Deus agindo numa era tão efêmera, onde as coisas são tão superficiais. E você vê como eu vi dentro da minha casa um agnóstico confessar publicamente, eu acredito em Deus, é realmente de você ter esses picos de adrenalina espiritual. E a cada história concluída, algumas foram muito complicadas de terminar, a cada ponto final que se colocava e você via a história pronta, realmente eram picos de adrenalina espiritual mesmo, porque reavivavam a nossa fé também como cristãs. E você não só é autora do livro, uma das autoras, mas a sua história está aqui no livro, né, Liliane? Sim, eu entro no livro não como autora. Eu comecei o livro como uma das entrevistadas, acho que foi uma das primeiras entrevistadas da Jussara, que foi assim, a minha companheira de fé, porque foi a pessoa que me acompanhou desde quando eu cheguei na Nova Semente. E quando eu peguei a devolutiva da minha história, eu já comecei a entrar no livro e eu comecei a pegar outras histórias, aquilo foi contagiante, apaixonante. E acabou que eu passei por praticamente todas as histórias que estão aí dentro. Isso aconteceu muito no processo do livro, né? As pessoas entravam em contato com o livro e elas se apaixonavam com o livro e colaboraram, né? Foi assim que aconteceu com a capa, foi assim que aconteceu com o título, foi assim que aconteceu com a Liliane, que tem uma forte experiência de conversão. Então, é legal porque o livro foi encantando, inclusive, as pessoas que estavam participando dele, não foi isso, Lu? Foi, foi. É incrível, né? Como eu estava comentando agora há pouco com uma pessoa que eu encontrei aqui, as histórias sempre mexem com a gente, né? Nós somos feitos de história. E hoje é muito raro uma pessoa parar para ouvir a história de outro. Mas isso é tão gostoso. E quando você ouve uma história que tem uma história forte espiritual, né? Então, a gente acaba se identificando, a gente acaba reforçando o que a gente acredita. Não tem como você contestar uma história de vida. É aquilo e pronto. Acho que o melhor testemunho é esse, é uma história de vida, né? Então, mexeu muito com a gente. Mexeu muito, assim, era da gente se emocionar, às vezes acabar a história chorando. Foi uma experiência muito enriquecedora para a gente também. E o livro traz histórias de pessoas muito diferentes, né? São idades diferentes, classes sociais diferentes, nível educacional diferente, crenças muito diferentes também. E todo mundo teve a sua vida transformada e agora trilham o mesmo caminho. Tem alguma história que mais chamou a atenção de vocês? Jussara, tem alguma história que mais te impactou, que você, de repente, tem um carinho especial por ela? A história da Liliane. É mesmo? É a história que, assim, toda vez que eu trabalhava na história dela, eu chorava. Porque você vê, assim, a transformação de uma pessoa, a transformação que ocorreu na vida dela, depois na vida do esposo, como o Espírito Santo modifica vidas. Foi a mais marcante. Mas temos outras também que nos chocavam, que às vezes nós quatro trabalhando, às vezes a gente chorava também, se emocionando com o que Deus pode fazer com pessoas tão diferentes. Mas, fica a lição, para Deus não existe limite, não existe, às vezes pode pensar assim, ah, é impossível Deus alcançar determinada pessoa. Não, para Deus não é, porque a gente viu nessas histórias que não importa para Ele a dificuldade. Eu até penso que quanto mais difícil, mais interessante para Deus. Eu estou tentado aqui a perguntar sobre a história da Liliane, porque agora todo mundo ficou muito curioso. Mas a gente não vai ter tempo de contar essa história. E é bom que todo mundo pode ler o livro, né, para descobrir. Mas, sei lá, tem algum ponto de virada, um ponto de impacto que dá para contar? A minha história já é resumida pelo título, Quem Eu Era, Quem Eu Sou. A Liliane era escrava e ela descobre em Deus como ser filha. E eu acho que essa é a grande virada da minha vida, de escrava à filha de Deus. Ela fez uma propaganda bem melhor do que a minha, inclusive, porque ela não contou nada, mas ela fez o negócio aqui. Eu não li o livro ainda, gente, mas eu estou aqui me coçando para ler. Porque várias pessoas, a produção leu, né, inclusive para montar a pauta que a minha esposa leu o livro. E eu vi em casa, ela sentou, acho que dois dias ela leu esse livro fazendo algumas pausas. Devorou o livro. Eu preciso falar dela, tá? Nós, da sua digníssima esposa, nós estávamos terminando o livro e tínhamos alguns títulos, né? Pensávamos sempre em títulos. E aí eu conversei com ela e ela falou assim, ah, me manda para eu ler? E eu mandei. E assim, a gente, como escritoras, né, a gente fica assim querendo saber o feedback, se a pessoa gostou ou não. E em pouco tempo, ela, acho que um dia depois, talvez nem isso, ela falou assim, Jussara, eu não consigo parar de ler. Já, ela me mandou uma mensagem, era quase meia-noite. Olha, eu não consigo parar de ler. Eu não estou conseguindo fazer outra coisa. E aí começou a me mandar sugestões de títulos. Cada história que ela lia, ela pensava num título diferente. E aí chegou no título Transcendentes, ela que teve essa inspiração desse nome. Além da inspiração do nome, ela também teve a inspiração da capa. Nós também tínhamos algumas sugestões de capa. Ela leu e falou assim, não, eu imagino alguma coisa assim. E fez essa capa com vários desenhos. Não foi um simples desenho. Ela criou uma maquete para sair esse desenho. É um trabalho bem árduo. E a gente, assim, nós ficamos extremamente gratos, né? A senhora Nani Vitorino Cantori. É, isso aí. Foi muito bonita a experiência dela com o livro. E eu quero viver a minha ainda. Está na fila lá de casa, viu? Para chegar na leitura. Agora, a Nova Semente é um espaço que foi criado justamente para atender um público diferenciado. E as pessoas, nesses 10 anos de história da Nova Semente, não só essas histórias que estão aqui nesse livro, mas outras, inclusive, que não couberam aqui, fizeram o sucesso da Nova Semente. E pessoas tiveram a vida transformada nessa igreja, nessa instituição, mas não só nessa igreja especificamente, mas em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, como a Nova Semente, muitas pessoas têm a vida transformada, têm uma mudança de vida completa. E é realmente um milagre do Espírito Santo, né? Você pensar que uma pessoa teve a vida dela completamente transformada, ela vivia de um jeito, acreditava em algo e teve uma nova rota. Fala, Luciana. Como é que isso acontece? É uma boa pergunta, né? Acho que a gente, nosso pensamento não alcança o pensamento de Deus. Então, a gente só tem que aceitar isso, né? A graça a gente aceita. A gente não tem explicação, a gente não dá para teorizar. A gente vai até um certo ponto, né? E, através das histórias, e aqui vale a gente ressaltar que qualquer lugar, qualquer igrejinha, em qualquer lugar, eu tenho certeza que se a gente fizesse um trabalho lá no interior, da, sei lá, do Nordeste, algum lugarzinho, a gente ia encontrar, seriam lugares que a gente encontraria histórias maravilhosas também. Com certeza. Então, isso faz parte do ser humano. E essa experiência com Deus é uma coisa muito individual, né? É uma experiência muito pessoal. E quando a pessoa consegue externar isso, isso impacta a gente. Com certeza. A gente, por exemplo, vive essas histórias aqui no Anjos da Esperança, né? Onde a gente vê as vidas transformadas em locais do Brasil, tão distantes de grandes centros, mas vidas sendo transformadas com o poder da Palavra de Deus. Depois do livro pronto, e depois desse contato tão intenso, e desse processo tão legal que vocês contaram, rindo, discutindo, tentando ver como ia tudo acontecer, vocês sentem falta desse período que o livro estava sendo escrito? Dá saudade desse tempo? Fala, D'Ágila. Dá saudade. E a gente já fica pensando, o que a gente vai escrever agora? O que a gente vai fazer? Na verdade, você já comentou, né? A gente não ouviu somente essas histórias, a gente ouviu outras histórias. Então, a gente tem um trabalho ainda que pode ser feito. E, assim, a gente sempre está junto, até porque agora a divulgação do livro, tem todo esse processo de entrega, as pessoas vêm nos procurar para dar devolutivas do livro, tanto os nossos entrevistados, quanto pessoas que a gente nunca ouviu falar, nem conhece. Como, por exemplo, essa semana no meu trabalho, eu estava lá atendendo, e aí uma senhora que chegou lá, e aí a gente começa a conversar, fala um pouco da vida, e eu falei que eu frequentava Nova Semente e tal. Ela falou assim, Nossa, você não me é estranha. Eu falei, você já foi lá? Ela falou, não, eu nunca fui. Mas eu ganhei um livro de uma pessoa. Ah, que legal. E aí, seu nome é diferente. Eu, é você? Eu falei, sou eu. E daí ela começou a conversar, a contar do livro e tal. Então, assim, a gente está sempre conversando, e vez ou outra a gente se reúne para conversar e traçar estratégias de coisas do livro. E, com certeza, esse trabalho não vai parar por aqui. O Jussara, onde que a pessoa pode encontrar o livro? Pode encontrar no website www.novasemente.org e pode encontrar lá também, na Nova Semente, na Loja Física. Que fica em São Paulo. Que fica em São Paulo, na Rua Cubatão 77. Legal. Meninas, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Já que vocês estão sentindo falta, está na minha fila, mas já estou aguardando o Transcendentes 2. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando cada uma na sua área. e também, quem sabe, num novo projeto aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite. Obrigada, Ju. A gente fica por aqui com a Identidade Geral dessa semana. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Na próxima semana, a gente está de volta às 10 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho